Que desafios se colocam à reindustrialização? Os riscos justificam? Os desafios são muito grandes, há uma revolução tecnológica muito exigente, mas correspondem também a oportunidades, portanto eu diria que a resposta é que sim, os fins e os resultados justificam perfeitamente os riscos. Como podemos financiar os investimentos para manter o equilíbrio entre transformação e rentabilidade financeira? É uma pergunta de um milhão de dólares o equilíbrio entre a rendibilidade e a transformação no que concerne aos investimentos. A única forma certa, não havendo absolutamente receitas, é precisamente procurar um equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Todas as empresas estão no seu negócio e na sua atividade para o longo prazo e isso existe transformarem-se recorrentemente. No entanto, têm de atender aos seus clientes, às suas necessidades de curto prazo e portanto é necessário dar igual importância aos dois horizontes. A sustentabilidade é um fim em si mesmo ou representa uma oportunidade única de transformação? A sustentabilidade é tanto um fim em si mesmo, porque temos todos uma obrigação muito grande para com o planeta, a sociedade e a economia como uma oportunidade muito grande, porque é também um meio para que as empresas se tornem mais produtivas, mais eficientes, para que vão mais ao encontro das necessidades dos seus clientes.